É o GM, o beat, emplacado mais uma, emplacado mais uma Pede no chão pra relembrar o que nós já sofreu Agora refresca minha memória e me faz relembrar Que eu vou pro irmão, mas sigo sempre aliado com Deus Não perca a fé, ela motiva a buscar Alô, minha vida, lembra quando me tirou? Vai vendo, é que o tempo passou O dão é grande, muitas vezes ele é pequeno Nós estouramos a meladinha, entrou pro gê Sai se ver por aí, pode acreditar, vou tirando o lazer O tempo pra gastar, deixa a dose de uísque Que hoje não vai brindar, falta vitória nas letras Sons e planos, sigo lutando Que Deus me olhe, que olhe meus manos Aí, GM, cê sabe o quanto não alugou pra chegar É o Max novamente Sons e planos, sigo lutando Que Deus me olhe, que olhe meus manos Pese no chão pra relembrar o que nós já sofreu Agora refresca minha memória e me faz relembrar Que eu vou pro irmão, mas sigo sempre aliado com Deus Não perca a fé, ela motiva a buscar Alô, minha vida, lembra quando me tirou? Vai vendo, é que o tempo passou O tempo pra gastar, deixa a dose de uísque Que hoje não vai brindar, falta vitória nas letras Sons e planos, sigo lutando Que Deus me olhe, que olhe meus manos Aí, GM, cê sabe o quanto não alugou pra chegar É o Max novamente Sons e planos, sigo lutando Que Deus me olhe, que olhe meus manos Ah, fã que me olhe, que olhe meus manos Tá bom, copia não